Inaugurada a BR-448 com a presença da presidenta Dilma Rousseff. Dilma anunciou também a duplicação de trechos da BR-290. Investimento foi de um bilhão de reais. Rodovia abre ao público amanhã. Usuários satisfeitos com o reinício das operações da Transurb. Ao vivo, começa amanhã a Operação Golfinho no Litoral Gaúcho. Boa tarde. Inaugurada a BR-448 com a presença da presidenta Dilma Rousseff. A rodovia do parque tem pouco mais de 22 quilômetros, legando Porto Alegre, Sapucaia do Sul, e recebeu um investimento superior a um bilhão de reais. Todo esforço dispendido e cada centavo que nós gastamos valeram a pena. A BR-448 agora é uma realidade. Eu que acompanhei essa obra, quero dizer para vocês que muitas vezes eu escutei dizerem que ela não iria sair do papel. Eu escutei depois que se ela saísse do papel, ela não seria concluída. recentemente eu escutei que no dia 20 eu não iria inaugurá-la. Então, quando eu digo que agora é, ela é uma realidade, eu digo com a alma cheia de alegria. A BR-448, ela liga municípios importantes do Estado, além de beneficiar todo esse entorno, Sapucaia, Esteio, Canoas, Porto Alegre, forma de um lado um arco metropolitano, mas ela é mais que um arco. Ela é como se fosse um sistema que vai enrigar o tráfego da Serra, do Vale dos Sinos, do Vale do Caí e do Vale do Paranhaná. Obra que nós construímos com recursos inteiramente do PAC, do Programa de Aceleração do Crescimento. A presidenta Dilma Rousseff anunciou também o investimento de R$ 302 milhões na BR-290. O trecho da estrada entre Eldorado do Sul e Pantano Grande será duplicado. A obra vai ser realizada em 57,5 km. Numa segunda etapa, a duplicação atingirá 115 km. Os metroviários decidiram encerrar a greve que impedia os trens urbanos de circularem fora dos horários de pico. A Transurb aceitou readequar o pagamento do plano de saúde, estabelecendo quatro faixas salariais. Os trabalhadores que recebem menores remunerações vão desembolsar 42% a menos do que anteriormente. O valor corresponde a R$ 90,00 por mês. Além disso, haverá antecipação de maio para janeiro de dissídio da categoria, com reajuste de 1,5% para os funcionários que recebem até R$ 4 mil. O retorno do atendimento integral trouxe alívio para quem precisa se deslocar entre a capital e a região metropolitana. A greve dos metroviários completaria uma semana hoje. Ótimo que voltou, porque a gente tem um horário de trabalho, a gente consegue vir no horário certo. Trabalho em Canoas e Porto Alegre, então o trem me facilita bastante em todo sentido. A gente precisa para serviço, para lazer, a gente fica dependente. Um mês de transporte, digamos assim, público, né? É bem complicado, né? Durante a paralisação, a Trens Urb deixou de transportar cerca de 100 mil passageiros por dia. Esta agente de saúde, que trabalha à noite em Porto Alegre e durante o dia em Canoas, chegava a perder quatro horas só no deslocamento, além de ter prejuízos financeiros. Eu gasto em média de 100 a 120 reais em passagem, tá? De trem por mês. Se eu for gastar de ônibus, vai ser três vezes mais. O governo federal inicia hoje uma ação integrada com estados e municípios para intensificar a fiscalização e reduzir os acidentes de trânsito no Brasil. A operação será realizada entre 17 de dezembro a 31 de janeiro e entre 21 de fevereiro a 9 de março de 2014. A operação Rodovia da Polícia Rodoviária detectou 100 trechos mais perigosos das rodovias federais. No Rio Grande do Sul foram identificados seis trechos nas BRs 116, 287 e 290, nas cidades de Canoas, Santa Maria e Dois Irmãos. Veja depois do intervalo. Uma entrevista ao vivo, direto de Capão da Canoa, sobre o início da Operação Golfinho. 18 jovens da Vila Cruzeiro e Porto Alegre encerraram o ano com uma boa perspectiva para 2014. Eles participaram de um programa social para a inclusão no mercado de trabalho. O projeto é uma iniciativa de transformação social. Os jovens receberam durante dois meses instruções sobre como conquistar uma vaga no mercado de trabalho. Daiana é uma das formandas e já na segunda-feira fará uma entrevista de emprego. Foi muito importante porque eu aprendi novas coisas, o que o mercado de trabalho precisa, procura. Aprendi como me importar, aprendi, conheci mais a área de varejo. Antes da formatura, os 18 alunos apresentaram estudos de casos dos pontos de venda que analisaram no curso. A gente trabalha bem com pregabilidade, com fazer sobre merchandising, promoção de venda. Então a gente ajuda eles a como chegar no mercado de trabalho. E a orientação é bem isso mesmo, é bem voltada para a preparação do jovem. Os interessados em participar do projeto devem estar cursando o ensino médio ou já ter concluído. A matrícula e os materiais utilizados são gratuitos. O curso aconteceu na Associação Cristã de Moços e novas turmas devem ser formadas. O projeto da empresa parceira multinacional é desenvolvido em 138 comunidades no país. Ele teve a chance de ter sido vivenciado em outras comunidades e ter gerado aprendizado. E ele já se recondicionou e ele chega aqui pronto. Ele vem carregado de um processo de inclusão social, de inclusão no mercado de trabalho. Ele gera conhecimento, ele oportuniza a verdadeira inclusão e o protagonismo juvenil. E a ACM também acredita nesse caminho, então só tem a ganhar comunidade, só tem a ganhar parceria. A Orquestra Vila Lobos é outro exemplo de resgate de cidadania através do ensino. Dezenas de jovens participam do projeto mantido pela Secretaria Municipal de Educação. O grupo já fez mais de 800 apresentações. Hora de repassar o repertório, afinar os instrumentos musicais e combinar os últimos detalhes. Os jovens da Vila Mapa são os convidados especiais para participar da programação de Natal deste centro de compras em Porto Alegre. A orquestra é formada por 40 jovens e adolescentes moradores de 7 comunidades da Lomba do Pinheiro e estudantes da rede pública de ensino. Não há uma seleção prévia dos integrantes para participar do grupo. Eles são chamados de acordo com o conhecimento musical aprimorado ao longo do tempo. Os resultados deste trabalho, já desenvolvido há 21 anos em oficinas de música gratuitas, é visível. São jovens diferenciados na comunidade por todas as questões que a música proporciona na formação deles como indivíduos e como cidadãos. Jovens responsáveis, jovens com a autoestima, sim, muito mais elevada. E tendo a total noção das potencialidades que cada um tem de ainda se desenvolver muito mais. Eguivaldo e Karen tocam vários instrumentos e estudam música três vezes por semana. Os dois são monitores de oficinas e ensinam outros jovens a tocar e cantar. Para eles, assim como a canção que interpretam de Gonzaguinha, viver é não ter a vergonha de ser feliz. Eu achei muito legal o que a orquestra fez na minha vida, por causa que ela transformou o meu modo de pensar. Hoje eu sou mais madura por causa disso. Eu era uma criança muito imperativa, ficava incomodando na escola, não queria nada com o lado. E isso me ajudou a melhorar minhas notas. Bom, e começa hoje o feriado de Natal. A previsão é que o maior deslocamento seja realizado em direção ao interior. Mas muitas pessoas passam o Natal nas praias do litoral norte. Amanhã o governo do estado lança o programa Verão Numa Boa e junto com ele começa a Operação Golfinho. E a repórter Lisiane Motini está na casa da TVE, em Capão da Canoa. E tem mais informações. Boa tarde, Lisiane. Boa tarde, Marcelo. Como você mesmo disse, amanhã começa a Operação Golfinho, quando serão distribuídos mais de 940 salva-vidas aqui pelo litoral norte. Ao meu lado está o chefe de comunicação social da Operação, Major Leandro Balen. Quais são as principais precauções para os banhistas nesse primeiro momento, Major? Boa tarde, Lisiane. Boa tarde ao telespectador da TVE. É importante que as pessoas tenham em mente que a maior parte da segurança é feita por elas mesmas. Então, ter uma atitude proativa com relação à sua segurança é muito importante. Banhar-se perto das guaritas, respeitar as sinalizações dos salva-vidas com relação às áreas de perigo e as bandeiras que indicam as condições do mar. Isso é muito importante. Qual a idade de maior incidência em afogamentos e salvamentos? Infelizmente, da faixa etária de 11 a 15 anos. Nós temos muitas crianças e adolescentes, na sua grande maioria, que são os que mais sofrem com a questão do afogamento, por parte da sua imprudência e também, muitas vezes, por parte de descuidos dos pais. Então, é importante que os pais tenham atenção com relação às suas crianças, seus filhos e também o horário de afogamento. Nós temos mais de 60% do índice de afogamentos e salvamentos são realizados a partir das 14h30 até as 19h. É bom lembrar aí para o telespectador que, no ano de 2012, o número de salvamentos foi de 957. Em 2013, subiu 60%. Foi para 1.525. As pessoas estão com menos medo do mar, Major? Existe a possibilidade de estarem com menos medo do mar. Também é uma atitude dos salvavidas de estarem mais atentos e atuando preventivamente. Isso aumentaria o número de registros. Mas é importante que aquilo que a gente frisou, que as pessoas tenham consciência que elas são as grandes responsáveis pela sua segurança. Ao banhar-se perto da guarita, ao atentar para as áreas de risco e as bandeiras de salvavidas, elas estarão ajudando em muito os salvavidas na preservação da vida, que é o que mais interessa para os salvavidas e para o corte de bombeiros. Muito obrigada, Major, por participar aqui do nosso Jornal TV, primeira edição. Uma última informação, entre hoje e amanhã, devem passar pela Freeway mais de 73 mil veículos em direção às praias do litoral norte catarinense, todas as praias gaúchas. E a TVE amanhã transmite ao vivo o lançamento do programa Verão Numa Boa, às 10h30 da manhã. Marcelo? Obrigado, Lisiane. Seguir você fica com o programa Estação Cultura, mais informações da tarde no TVE Notícias e depois no Jornal da TVE, segunda edição às 7h30 da noite. Nós voltamos na segunda-feira, meio de 30. Boa tarde, até lá. Tchau. 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 Tchau.